Olá, estamos aqui, tudo branco, subindo mais acima do Cerro Catedral com Magda. Com a filhinha dela, com o cachorro. Lara. Lara. Lara? Lara. Olá. Ali atrás você consegue pegar aqueles meninos? Cuidado. Seu celular. Eu sou só coisa, sem olhar pra trás. Eita, o cara caiu. Caiu o quê? O cara caiu ali. Meu Deus, meu filho. Deixa eu ver aqui, deixa eu filmar aqui. Meu filho não vai conseguir. Cadê seu filho? Hã? Cadê ele? É tudo branco. Tá, não tá sem nada. Sem nada, deixa eu ver os meninos. Não se vê nada. Tem pessoas aqui esquiando, mas não se vê nada. Fala Magda. É uma sensação, qual a sensação? Ótimo, maravilhosa. Compensou tudo, todo o esforço. Tudo, tudo. Todo o esforço. Todo centavo. Ei, neném. E as crianças não sentem nada, eu fico besta. Olha aí. Ó, dá pra ver que tem pessoas esquiando. Tá vendo? Você me manda esses vídeos. Vou mandar pelo WhatsApp. Demora, mas não tem que ser rápido. A internet é na sua casa, né? Não, é na minha casa. Não, eu vou até. Caiu, caiu, caiu. Caiu. Eita. Caiu, 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 caiu.